Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos boas o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos boas o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos boas o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde. E eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável que eu sou saudável. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde. E eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos, por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e ir em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos boas o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me derrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde. O meu coração emana vibrações boas o tempo todo e isso melhora as células do meu corpo. Eu fortaleço o meu sistema imunológico com a minha mente. A minha mente é programada para ser saudável. Viver bem e em paz faz bem para a saúde e eu vivo em paz todos os dias. O meu coração gera ondas eletromagnéticas que influenciam a minha saúde para o bem. Eu tenho essa saúde de ferro porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. A minha energia positiva melhora as trilhões de células que compõem o meu corpo. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só penso coisas boas o tempo todo. Eu sou tão saudável que nada nunca me berrubou até hoje. Eu vibro os sentimentos bons o tempo todo e isso afeta diretamente as células do meu corpo. Eu sou uma pessoa saudável porque os meus pensamentos criam a minha saúde.